Por que lavamos a toalha se usamos quando o corpo está limpo? Qual laranja veio primeiro? A cor ou a fruta? Por que a caixa preta do avião não é da cor preta? Por que o avião não é feito do material resistente à caixa preta? Quando ele cai apenas a caixa preta fica em tática. E agora? Escreva aí nos comentários e fale alguma coisa sobre estes questionamentos difíceis de ser respondido. Qual o sentido da expressão dormir como bebê? Esse bebê sempre acorda chorando várias vezes à noite. Complicado, né? Por que os filmes espaciais são barulhentos se não há som no espaço? Por que somos contagiados com bochejo? Quando alguém abre a boca, imediatamente nós abrimos também em seguida. Como assim o Tazan sempre barbeado em plena selva, no mato, sem gilete, sem aparelho barbeador? E agora?